Bem, nós teríamos aqui agora um recurso extraordinário de número 635682 com sustentação oral, mas a sustentação oral será feita ou seria feita pela doutora Cláudia Aparecida de Sousa Trindade, digna procuradora da Fazenda Nacional, que é aqui de Brasília. Então, nós vamos adiar isso para amanhã, deixar como sobra e amanhã, então, julgaremos esse recurso extraordinário. Peço escusas à V. Exª e trataremos de questões menos complexas. Ministro Celso de Mello, V. Exª, então, traz a julgamento à lista número 1. Se pudesse chamar também à lista número 2, porque a maioria é a mesma. Pois não, e também a lista número 2, que serão julgadas em conjunto. Posso? Pois não, o senhor está com a palavra. A matéria já é conhecida do Plenário do Supremo, embargos de divergência opostos a acordos da Igreja, primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Não foram, por mim, admitidos, porque deixaram de observar exigências estabelecidas, não só na legislação, mas também no próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, exigência que o Supremo estabeleceu quando ainda dispunha naquele poder normativo primário. Ou seja, a necessidade do confronto analítico para demonstrar o dissídio interpretativo a respeito do tema. Então, em relação à lista 1, senhor presidente, eu estou negando o provimento aos recursos de agravo. Em relação à lista 2, em que se opuseram em embargos da declaração, eu deles conheço preliminarmente como recurso de agravo, a que nega o provimento. Pois não. Então, com relação à primeira lista, negaram o provimento, vejo que não há divergência por unanimidade. Com relação à lista número 2, sua excelência, o ministro Celso de Mello, propor que se converta os embargos de declaração em agravo, negando-se provimento aos mesmos. Não há divergência, esse é o resultado do julgamento vencido o ministro Marco Aurélio na conversão. E essa adição é unânime. Celso de Mello ainda tem lista, lista número 3. Segundo sócio, senhor presidente. Ah, sim, aqui. Desculpe. Senhor presidente, aqui é conhecida que são, na verdade, agravos regimentais contra a decisão que aplicou a jurisprudência do plenário do Supremo em matéria de mandado de injunção a propósito do regime de aposentadoria especial, artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. A decisão toda reflete a posição que tem prevalecido no plenário dessa Corte e eu estou negando o provimento a tais recursos de agravo. Consultos pares, não há divergência, negaram o provimento de votação unânime. Ministro Celso, vossa excelência, traz o julgamento agora à lista número 4. Senhor presidente, também são recursos de agravo interpostos contra a decisão que fez incidir a jurisprudência do Supremo a propósito também da mesma questão, mandados de injunção e regime especial de aposentadoria, artigo 40, parágrafo 4º. Eu estou, quanto aos recursos da lista 4, negando provimento a todos os recursos de agravo. Pois não, consultos pares, não há divergência, negaram o provimento de votação unânime. Ministro Carmem, vossa excelência, tem vários agravos regimentais e mandados de segurança. Acho que eles terão que ser votados e aprevoados individualmente, caso por caso, não é isso? Não, vossa excelência, são os mandados de injunção? Mandados de injunção. Não, são todos a questão do artigo 40, parágrafo 4º, podem chamar todos. Está bem, então vou aprevoar todos eles e vossa excelência faz um voto só. O primeiro deles é o agravo regimental no mandado de injunção 5.433, que procede do Distrito Federal, agravando Terezinha Ferreira da Silva, agravado Presidente da República. Depois, nós temos o agravo regimental no mandado de injunção 5.427, que também procede do Distrito Federal. No caso aqui, agravante é Glaucia Flores de Oliveira, agravado Presidente da República. Em seguida, temos o agravo regimental no mandado de injunção 5.370, Distrito Federal, igualmente, agravante Gerson Cláudio Crote, agravado Presidente da República. Pois, o agravo regimental no mandado de injunção 4.747, Distrito Federal, sendo o agravante Wilson Moura Pinto, agravado Presidente da República. O agravo regimental no mandado de injunção 3.573, que procede do Distrito Federal, agravante Raimundo Souza Pereira, agravado Presidente da República. Temos ainda o agravo regimental no mandado de injunção 3.534, vem igualmente do Distrito Federal, agravante Carlos Zaslavaski, agravado Presidente da República. Aparente, em parte, do ministro Zaslavaski. Depois, nós temos os embargos de declaração no mandado de injunção 3.689, Distrito Federal também, embargante Bárbara Alen Pinto de Campos, agravado Presidente da República. Senhor Presidente, o último são embargos de declaração no mandado de injunção, estou convertendo, fica vencido na convenção, o ministro Marco Aurélio, em agravo regimental. Em todos esses casos dizem respeito à mandado de injunção por omissão do Presidente da República e do Congresso na feitura da lei que é prevista no artigo 40, parágrafo 4º, que é a questão da aposentadoria especial. Mas, em todos esses casos, não há demonstração nem de que houve pedido, nem de que houve dado de injunção, como previsto no artigo 5º da Constituição. Por essa razão, eu estou negando provimento, sendo que no último deles, nos embargos, eu converto e nego provimento. Presidente, neguei seguimento. Pois não, ministro Marco Aurélio, eu estava curioso para saber por que os servidores são agravantes, porque geralmente é a pessoa jurídica de direito público que é agravante. Agora, eu vou pedir vênia à ministra relatora para divergir. Quando se impetra o mandado de injunção, às vezes a petição realmente não é assim exemplar. Mas se veicula de início a existência de um direito que ainda está na dependência de regulamentação pelo Congresso, em que, pese as circunstâncias, já termos aí a Constituição a vigorar há mais de 20 anos. Mas não houve vontade política até aqui para reger-se a aposentadoria dita especial. Nós julgamos e implementamos a aposentadoria especial, a resposta é negativa. Nós apenas, no mandado de injunção, nós assentamos a aplicabilidade da Lei 8.213, que é a Lei da Previdência dos Trabalhadores em Geral, e dizemos, inclusive, no ofício remetido à pessoa jurídica, que o exame do direito ou não à aposentadoria caberá ao órgão. Isso nós temos feito de forma linear. Então, eu não posso exigir que não o mandado de injunção já se demonstre se ter alcançado o tempo para a aposentadoria. Por isso, eu vou pedir vênia à relatora para prover esses agravos. E, se essa ótica for prevalecente, os mandados de injunção estarão em ótimas mãos, a fim de que sua excelência, como nós fazemos costumeiramente, decida no campo monocrático quanto à aplicação da Lei 8.213. Presidente, na mesma linha da preocupação do ministro Macaurelli, mas com outro fundamento, eu já tive oportunidade de, em outra sentada, chamar a atenção para a impropriedade do julgamento desses vários casos de mandado de injunção, que nós estamos tratando como se fossem ações tipicamente individuais. Se levarmos isso ao extremo, e veja, a nossa decisão, o ministro Macaurelli acaba de dizer, e também a jurisprudência relatar também pela ministra Carmen, no mesmo sentido, é apenas de dizer que o servidor que eventualmente trave contato com essa situação de insalubridade, que há falta de uma legislação específica que se aplique à lei da Previdência Social. É a única decisão que nós tomamos. Agora, a essa altura, certamente, já produzimos milhares de... Se os municípios estão atendidos ou não estão órgãos. Exatamente, e o órgão tem que ter aquela condição. Então, há algo de equivocado. E isso levado ao extremo, até porque vem, entendendo que há uma lei complementar que deveria regular a matéria, vem também servidores dos municípios e do Estado. Veja, portanto, que é uma população imensa de pessoas. Há algo de errado nesse modelo. Eu não sei qual é a solução, mas eu acho que a decisão já está tomada. Ou é uma... Ou simulamos isso e dizemos, é esse o entendimento, embora coubesse a União tomar as providências para que houvesse a legislação, mas há algo de errado nesse modelo. Com excelência, me permite mais um argumento. A carta anterior, dita, decaída pelo ministro Sepúlveda Pertence, remetia ao legislador ordinário a criação de da seara administrativa. A lei podia prever um estágio que anteceder o ingresso em juízo. A carta atual, não, não exige que se requeira administrativamente o benefício. A carta atual só excepciona duas situações em que, antes de se ingressar em juízo, mitigando, portanto, a cláusula de acesso ao judiciário, há de ser esgotada a área administrativa. Refiro-me ao dissídio coletivo de natureza econômica nos tribunais do trabalho e à justiça desportiva, quanto à disciplina e competição. Fora isso, não há como exigir que o cidadão, para via ao judiciário, primeiro requeira, ativamente, o direito. Ministro da Câmara, tem algo a acrescentar? Pois não. Presidente, como eu disse, o ministro Gilmar tem razão, eu peço que venha ao ministro Marco Aurélio, mas a Constituição diz que concedesse a mandato de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e garantias individuais ou aqueles inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, é o texto expresso. Então, nesses casos, como em outros já aconteceram, muitos e nós todos trouxemos, Mas nunca fizemos essa exigência, nunca? Não, sim, desculpa, ministro, já fizemos, todos nós. Mas, quando não se prova sequer que é inviável, porque ele não pediu, porque não prova que é servidor, porque não traz como qualquer mandado de injunção ou de segurança, as condições mínimas é que não dá para determinar a autoridade administrativa que se aplique o artigo 57, até porque, em casos aqui, nem se prova qual é a condição dele, nem de servidor. Por isso é que eu neguei seguimento e estou negando provimento aos agravos na linha da jurisprudência. Mas, presidente, presidente, eu penso que não é na linha da jurisprudência, porque nós nunca fizemos essas exigências. Normalmente, o impetrante sequer comprova ser servidor. Basta assertiva na inicial e assertiva subscrita por quem tem fé pública, que é o advogado. E nós temos implementado aí as ordens quanto à observância da 8.213, sempre abrindo margem a que o órgão examine o atendimento ou não dos requisitos legais. Pois não. O ministro Gilmar, vossa excelência, está acompanhando ou não está acompanhando? Eu só estou dizendo que, de novo, voltando à forma do enxugamento de gelo. Agora, profilaticamente, fechando a porta do judiciário aos impetrantes, vai haver um resultado pragmático. Nós já tivemos a oportunidade, presidente, até naquele caso, por exemplo, do direito de greve, de dizer que decidida aquela matéria, em princípio, havia um efeito geral. Uma vez que a decisão, a decisão que nós proferimos é, aplica-se a lei de greve à falta de uma disciplina. E se viessem 100 casos, nós só diríamos isso, a mesma coisa. Logo, quando veio uma reclamação, acho que do Estado de São Paulo, uma discussão sobre a greve da Polícia Civil, nós dissemos que havia um efeito vinculante. Eu acho que, na ministra, a questão não é essa. A questão é que, segundo a ótica da relatora, nós passaremos, não vai ser o meu caso, porque eu ainda não estou interditado, não estou em camisa de força. Nós teremos que exigir agora que o impetrante demonstre ser servidor, ter tempo para aposentadoria. Isso cabe ao órgão, como sempre fizemos. Mas, no mínimo, a condição do servidor, acho que integra essa condição básica. Mas nunca exigimos, eu, pelo menos, nunca exigi uma declaração do órgão de origem de que ele realmente está integrado ao quadro funcional. Nós sempre presumimos o que normalmente ocorre. Alguém vem ao Supremo, não é um órgão qualquer, ao Supremo, e se diz servidor, se diz com direito à aposentadoria especial e articula a falta de regulamentação do parágrafo 4 do artigo 40. O que sempre fizemos? Sempre implementamos a observância da 8.213. Agora, nós vamos exigir que o servidor demonstre que está integrado ao quadro funcional e que, segundo, não sei, aí seria o artigo 57 da 8.213, já perfaz o requisito tempo para aposentadoria. Eu vou continuar decidindo, presidente, como sempre decidi. Pois não. Bem, é que a ministra Carmel Lúcia, salvo engano, está dizendo que precisa haver um mínimo de prova pré-constituída, tal como no mandato de segurança, não é? A pessoa precisa demonstrar previamente alguns, enfim, alguma pertinência com relação ao que pede. Eu pergunto se há mais, ministra Rosa, vossa excelência, quer se manifestar? Eu gostaria só de fazer uma ponderação. O plenário já afirmou a absoluta compatibilidade do Instituto da Substituição Processual com o mandato de injunção. E aí eu vejo uma pequena dificuldade, porque quando o sindicato atua como substituto processual, ele pode deduzir a pretensão com relação a todos os seus associados, integrantes da categoria, enfim. É a jurisprudência do Supremo. E aí parece-me que ficaria, no mínimo, enfraquecido o Instituto da Substituição Processual, se nós formos, e a ministra Carmen Lúcia tem toda razão, eu já achei diversos precedentes do plenário na linha de sua excelência, Eu não conheço um, eu não conheço um. Tem de dezembro, o ministro Marco Aurélio, poucos dias eu examinei essa matéria da lábora da ministra. É um momento revelado para se debater a matéria. Pela vez primeira, eu estou enfrentando a exigibilidade de requisitos. Mas, de qualquer sorte, é uma questão a refletir. Eu já sustentei, seguindo a linha de Calmon de Passos, que o mandado de injunção visa proteger direito individual. Agora, fiquei vencido no plenário, quanto à impetração coletiva, e a melhor doutrina hoje, falecido Calmon de Passos, nosso grande baiano processualista, a melhor doutrina no sentido de admitir a impetração coletiva. Sim, por isso, aí que surge a dificuldade das condicionantes. Mais alguém quer se manifestar? Então, eu vou proclamar o resultado. Com relação aos agravos regimentais nos mandados de injunção que já chamei a julgamento, a Corte, por maioria, negou o provimento a eles, vencido o eminente ministro Marco Aurélio. Com relação aos embargos de declaração no mandado de injunção 3.689, primeiramente, a ministra Carmen Lúcia convertia os embargos em agravo regimental e propunha o improvimento deste agravo. O ministro Marco Aurélio fica vencido nos dois aspectos, tanto na conversão quanto no provimento. Eu diria, presidente, que a consequência prática, se os representantes processuais dos agravantes estão atentos, vai ser única. A formalização no dia de amanhã é de um novo mandado de injunção. Pois não. Então, este é o resultado do julgamento, todos eles tomados por maioria de votos. Eu consulto o plenário se fazemos mais uma rodada de listas ou encerramos. Eu penso que está bom, de bom tamanho. Eu tenho só... São sobre essa matéria. Todas, eu tenho nove listas. Pois não. Ministro Marco Aurélio, talvez mais um pouquinho. Eu continuo no plenário. Agora, eu sou favorável, como a V. Exª sabe, à educação britânica, ou seja, início para a sessão e termo para a sessão, porque nós adotamos, nós assumimos compromisso quanto às audiências. Senhor presidente, eu só... Sim. Se for possível, porque eu tenho um agravo regimental em que o agravante é parte ilegítima, mas é em Adinha, eu gostaria de aproveitar, porque geralmente esses casos são chamados em final de sessão e geralmente não temos oito e nós estamos com oito no momento. É bastante rápido. Então, chama julgamento o agravo regimental no agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade, 1663, de Alagoas. Sendo agravante o Estado de Alagoas e agravado a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. A questão é simples. A ação direta foi proposta pelo governador de Alagoas. Depois, posteriormente, foi monocraticamente, por questões de defeito na peça inaugural, indeferida à peça. Mas quem agravou dessa decisão monocrática não foi o governador, foi o Estado de Alagoas, através de uma peça subscrita por um procurador, que sequer é o procurador-geral. Então, se a gente tem um excedente com a Santa Catarina, também situação idêntica a essa, e o tribunal entendeu que falecia a legitimidade recursal ao Estado. Monocraticamente, eu não conheci deste agravo, monocraticamente, exatamente na linha desse precedente, eu não conheci. Dessa decisão que não conheceu do agravo, foi tirado esse agravo que agora vem a julgamento e que eu estou exatamente nessa linha negando o provimento, então. Pois é, consultos pares? Eu tenho um excedente para ficar vencido. Sim. E penso que há uma confusão muito grande, tendo em conta a parte legítima, que se nós levarmos às últimas consequências à lei da Constituição, vamos assentar que é o governador do Estado e realmente é. E a parte que tem a capacidade postulatória, que o governador não tem, que é o procurador-geral. No caso, o que houve? Apenas me sensibilizo o fato de ter vindo ao Supremo um procurador do Estado e não um procurador-geral. No caso, no cabeçalho da petição, ao invés de se aludir o governador, vem agravar, tal, o Estado de Alagoas. Mas, evidentemente, atuando, atuando em defesa, inclusive, do diploma alagoano. Por isso, eu vou pedir vênia ao relator para abandonar uma visão mais ortodoxa e admitir a legitimidade. Pois não. Não há mais divergência, ministro. Eu vou acompanhar o ministro Marco Aurélio nesse particular, porque, evidentemente, que está, quase que expresso, que quem está por detrás é o governador, evidentemente. E é legitimado universal. É um erro de nome, é um erro de denominação, no fundo, no fundo. Bem, procuramos o resultado. Eu deixo o fato de o procurador do Estado ter saído à frente e subscrito o agravo. Eu deixo esse fato a uma questão administrativa no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado. Bem, procuramos o resultado. É possível que o governador não saiba, não é, ministro Marco Aurélio? De qualquer forma, representa o Estado ou o procurador não saiba. Negamos o provimento ao agravo por maioria vencido os eminentes ministros Marco Aurélio e Luiz Fouca. Ministro de Aurelio, a V. Exª traz ao julgamento nove listas. A matéria, salvo engano, é idêntica à matéria trazida pela ministra Camelúcia. É idêntica. Lista número um. Tem pequenas variantes. Lista número um são agravos da União e nego o provimento. Está impedido? Não, mas tem que distinguir os casos que estão impedidos. Ah, pois não. São vários casos, praticamente a maioria, a vacinância está impedida. Vamos, então, já pregoar. Lista um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Só a última é que tem uma pequena diferença. Oito. Então, vamos apregoar até a lista oito, depois destacamos a nossa. São agravos regimentais, eu nego o provimento. Nego o provimento. Pois não, deram o provimento. Há divergência? Não há divergência? Pois não, V. Exª por coerência. Eu tenho listas do ministro Teoria. Aí eu não sei qual é a questão. Não, nós estamos, é o assunto, é o mesmo? E por isso que nós apregoamos todas. Não, qual é o assunto? O recurso é um resumo aqui, aqui é a questão geral, o recurso é da União contra a decisão que definiu o mandado de injunção nos termos da jurisprudência afirmada nos dois mandados de injunção citados como precedentes. Especificamente, qual é a lista? Nós estamos julgando... Lista número um. De um a oito. Não sei, mas com o número um eu tenho duas listas, né? Deixamos de fora a lista número nove, que... Bom, se V. Exª preferir, e o ministro relator não se opuser, vamos julgar a lista número um em primeiro lugar. A lista número um. Qual é a que começa com que processo? Começa com o agravo no mandado de injunção 855. Qual é? 855. 855. 855. Isso. E termina com o mandado de injunção 971. São 33 processos? São 33 processos, todos recorrentes à União. Nesse caso, não há... Presidente, eu só faço uma ressalva quanto ao enunciado da lista no que se consigna, e aí criaríamos um terceiro sistema, não é nem o que ainda não veio, regulamentando para o quarto do artigo 40, nem o da lei 8.213.91, no que se consigna que não se admite a conversão de períodos especiais em comuns. O ano do 57, a meu ver, da 8.213, admite. Por isso, eu faço só a ressalva. Agora, como quem recorre é a União e não o beneficiário do direito, não chego ao provimento? Pois não. O ministro Teori está negando o provimento a todos os recursos. Então, há unanimidade nesse aspecto com uma ressalva do ministro Marco Aurélio quanto o enunciado, que foi esternado pelo ministro Teori Zavascki, que fica consignado em ata. Lista número 2. Lista número 2 é o mesmo assunto, o recurso é do Estado. E aqui, a peculiaridade nessa lista é que o Supremo Tribunal Federal tem competência para apreciar a mandada de junção impetrada por servidores públicos, municipais, estaduais e distritais, e que não há desconsórcio passivo necessário do Estado ou do Instituto de Previdência. Isso também tem precedentes. A presença é passiva. Pacífico. Então, aqui eu estou negando o provimento a recursos do Estado. Ministro Marco Aurélio, de acordo. Põe o presidente com a mesma ressalva. Eu me lembro, inclusive, que quando nós discutimos esse tema, quando o tribunal assentou, eu não estava no colegiado, devia estar cumprindo um compromisso oficial. Eu apontei a situação daquele servidor que se aproxima do tempo indispensável à aposentadoria especial, mas que por isso ou por aquilo, deixa de implementá-lo. No quantitativo exigido na 8.213. Indaga-se esse período, que seria contado de forma especial, fica em segundo plano? Não. Deve ser na proporcionalidade convertido em tempo de serviço para a aposentadoria comum. Por isso é que eu peço para manter a ressalva. Pois não. Então, mas V. Exª também nega provimento, como os demais, por unanimidade, negar provimento com a ressalva enunciada pelo ministro Marco Aurélio. Lista 3. Lista 3. Aqui a peculiaridade é que se trata de mandado de junção coletivo. O recurso é do sindicato pelo seguinte, porque o tribunal decidiu que, em mandado de junção coletivo, a petição inicial deve ser acompanhada com a especificação das categorias de servidores beneficiados pelo pedido, bem como da prova do requerimento em deferimento do pedido administrativo de aposentadoria especial. E essa também é a jurisprudência. Por isso que eu estou mantendo a decisão negando provimento. Negando provimento. Ministro. Também nego com a ressalva. Com a ressalva. Pois não. Com o aproveitamento do tempo em que houve o serviço em condições nefastas à saúde do prestador. Então, negar provimento com a ressalva feita pelo ministro Marco Aurélio por unanimidade. Lista 4, ministro Teori. A lista 4, também é de sindicato, de servidores federais de educação básica e profissional. Eu vou ler a emenda. Segundo o juiz puder supremo, a existência, ainda que superveniente de norma regulamentadora do direito constitucional pretendido, leva a perda de objeto do mandado de junção. A lei 10.331.2001 regulamentou o artigo 3710 da Constituição, conferindo eficácia plena e está em vigor desde 19 de dezembro de 2001 para essa categoria. Posteriormente, a lei 10.697 também cumpriu o dispositivo constitucional. Ainda, o mandado de justiça não é meio processual adequado para questionar a efetividade da lei regulamentadora. Tudo isso tem precedentes e eu estou negando provimento. Estou de acordo? Negar provimento por votação anânime. Lista 5? Lista 5 é uma situação parecida à questão dos servidores públicos policiais regidos pela lei complementar 51 de 85. A jurisprudência diz que não tem direito ao aproveitamento de outras atividades para sua aposentadoria, ainda que desempenhadas em condições especiais antes da ausência de omissão legislativa. Esse aqui também tem precedentes. Presidente, aqui os agravos são do prestador dos serviços e, no caso, se questiona justamente a conversão de períodos em que houve a prestação em ambiente nocivo à saúde trabalhador. E essa conversão, a meu ver, está contemplada na 8.213. Eu aplico a 8.213,91 na sua totalidade, no seu sistema. Peço, Vênia, para divergir e prover os agravos. Então, V. Exª, prover, a maioria desprover, então negar o provimento ao agravo por maioria vencido, o ministro Marco Aurélio. Lista 6, ministro Teori Zavá. Lista 6 é recurso de município. O nosso entendimento aqui do Supremo é que o Supremo tem competência para precisar para a manhã de justiça e impetrava os procedidores municipais, estaduais e distritais. Eu nego o provimento. Acompanho o relator apenas com a ressalva. Pois não, o ministro Tuvarco Alê, sempre atento até a última hora. Então, negar o provimento por votação unânime. Lista 7. Lista 7 é o mesmo assunto, o recurso é do Estado e o juiz pudente do Supremo é que não há lides consórcio passivo necessário com o Instituto de Previdência. Então, eu nego o provimento. O ministro Marco Aurélio também. Pois não, não há mais divergência. Negar o provimento por votação unânime. Lista 8. Lista 8 é a exigência do requerimento, do indeferimento. Nós temos exigido, eu estou negando o provimento. Consultos pares, ministro Marco Aurélio. Aqui é uma referência ao não conhecimento do recurso ordinário interposto pelo município, é isso? Esse é o último, é o seguinte, é o próximo. Essa é a lista 9. É, nós estamos na 8. Ela passou colada aqui a 7, presidente. Assim, aqui agravantes também são os servidores. No primeiro é o servidor, eu provejo, né? Já no segundo, vejo que agravante é o presidente da República, né? Eu acompanho a sua excelência com a ressalva no segundo. E no primeiro provejo o agravo que é do servidor. Então, com relação ao primeiro, vossa excelência nega provimento e com relação ao segundo, vossa excelência dá provimento. Não é isso, ministro Marco Aurélio? Então, por maioria, no primeiro, no agravo regimental no mandado de junção 4.423, nós obtivemos uma unanimidade no sentido do improvimento. Com relação ao segundo, que é o agravo regimental no mandado de junção 4.643, houve maioria em que ficou vencido o ministro Marco Aurélio e a maioria prevaleceu no sentido do improvimento do agravo regimental. Última lista, que é a lista número 9 do ministro Teori Zavascki. É que eu não conheço do recurso interposto pelo município e nego o provimento ao agravo regimental interposto pela União. Eu não conheço porque o recurso ordinário não é a via adequada para impugnar a decisão monocrática proferida em mandado de junção. O recurso ordinário, ele entrou com o recurso ordinário no município. A demais interposição em prazo superior de cinco dias impede sua conversão em agravo regimental. Então, o município entrou com o recurso ordinário e não com o agravo regimental e a União, eu estou negando no seu mérito. Pois é, então, V. Exª não conhece do recurso do Distrito Federal... Do município. Do município. E nega provimento ao agravo da União. Todos de acordo? Presidente, eu acompanho o relator, também não reconheço o interesse do município em intervir no processo, portanto, não admito o recurso interposto. E quanto ao recurso da União, apenas faço a ressalva, também acompanho a sua excelência desse provendo. Pois não. Então, esse é o resultado, não conhecendo o recurso do município, negar o provimento ao recurso da União por votação unânime. Eu pretendo encerrar, consulto os pares, se é algo urgente. Pois não. Ministro Foucos. Eu tenho uma... Eu só chamaria uma lista, uma lista, porque eu nem sou de trazer listas. Entendi, entendi. Então, vamos... Se os colegas estiverem de acordo... A ministra Carmen tem um agravo ainda que ficou sobrando naquela primeira lista, o primeiro conjunto. que a V. Exª tem uma lista que chamaremos agora, depois encerraremos. Tudo bem? Não, eu não sou a desejo. Eu sou em baixo de declaração em ADI. Lamento. A relatoria do ministro Gilmar. Lamento. Bem, então, ministro Luiz Foucos, lista número um de V. Exª. A ministra Carmen não tem? Tem, mas a V. Exª pediu primeiro, a respeito à... Eu já fiz. A respeito à atividade e... A gentileza é com as mulheres, mas... Não, mas se a V. Exª quiser ceder... Eu gostaria de ceder para a ministra. Então, vamos... Muito obrigada, ministro. Vamos ceder, então, a prioridade para a nossa ministra. Eu apregou, então, para julgamento o agravo regimental no mandado de junção 5.532 do Distrito Federal, sendo o agravante Marta Tomaz e Janke, agravado presidente da República. Presidente, é um daqueles que tinha julgado na primeira lista... Sim, que vai no ministro Marco Aurélio e fica vencido, V. Exª nega provimento. Mas é ausência de provimento. Exatamente. Nega provimento. Então, por maioria, negaram provimento, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro Luiz Foucos, lista número um de V. Exª. Senhor presidente, aqui eu estou acompanhando a jurisprudência do plenário na questão relativa à responsabilidade subsidiária do Estado, consoante à lei de licitações. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a comprovação de culpa efetiva da administração pública não se revela cognoscível na estreita via da reclamação constitucional, que não se presta ao exame de matéria fática ou probatória. Cito os precedentes números, estou negando provimento aos agravos mentais constantes da lista número um. Presidente, a matéria é muito delicada, porque quando nós julgamos a DC 16, nós declaramos a constitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 71 da lei 8.666 de 93, no que exclui a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público tomadora dos serviços. E o meu ex-tribunal e eterno tribunal, Tribunal Superior de Trabalho, ele editou e já reviu inclusive esse verbete, editou um verbete linear assentando essa responsabilidade. Nós não podemos agora passar a régua, desconhecer o que é assentado na declaratória número 16 e proclamar que a responsabilidade persiste. Ou seja, eu entendo que essas reclamações, pelo desrespeito ao que decidido pelo plenário na declaratória número 16, devem vir com os processos devidamente aparelhados a julgamento. Peço vênia ao relator para divergir nesse sentido. Pois não, mais alguma divergência? Não há divergência. Então, por maior, ministro Teori Zabaski. Eu imagino que todos os colegas tenham tido muitas dessas reclamações. A análise que eu fiz da jurisprudência, desse acordo supremo, é que ele julgou constitucional o dispositivo que exime de responsabilidade, mas deixou uma porta aberta para os casos em que se possa apurar responsabilidade por outros fundamentos. Eu estou adotando o voto. Seria os casos dessa ressalva? Dessa ressalva, você tem que comprovar, não pode ser uma regra linear, porque nós declaramos a responsabilidade. Mas aí, vamos dizer assim, o exame que se faz é de decisão por decisão. Se a decisão reclamada simplesmente afastar a aplicação da lei, se julga procedente a reclamação. Se a decisão reclamada adotar a tese da responsabilidade subsidiária com outros fundamentos, se nega a reclamação. Mas, de toda sorte, para poder fazer uma... A ponta, com razão, tem que ver caso a caso. Eu pergunto ao vacilante se esse caso é dessa ressalva. Não, esses casos foram todos os casos a caso e estão incluídos. Mas, de toda sorte, o item 3 é o seguinte, as entidades públicas contratantes devem fiscalizar o cumprimento por parte das empresas contratadas e as obrigações trabalhistas. É o que diz o acordo no barco. É, referentes ao empregado vinculado ao contrato celebrado. A comprovação da culpa efetiva não se revela como nocivo na estreita via da reclamação constitucional, que não se presta ao exame de matéria. Presidente, o que eu penso é que exigir que a pessoa jurídica, direito público, administre a empresa prestadora de serviço, é assentar sempre a responsabilidade da pessoa jurídica, direito público, porque a pessoa jurídica, direito público, nenhuma mantém um fiscal no âmbito da prestadora de serviço. E até pelo grande número de reclamações, número que está na lista, nós percebemos que simplesmente se jogou as controvérsias na vala comum e se assentou a responsabilidade solidária da pessoa jurídica, direito público, contrariando-se o preceito de lei. Eu até estou acompanhando com o esclarecimento do ministro Fux, que ele teria verificado, porque eu estou, liberei para o plenário muitas reclamações exatamente na linha do que afirmou o ministro Marco Aurélio. A Justiça do Trabalho não pode, ao argumento de que nós decidimos que era constitucional o artigo 71 da lei 8.666, afirmar que eu já, eu tenho alguns casos que estou trazendo, porque votando no sentido de que eles reiteraram, eles simplesmente nós devolvemos e aí fala assim, presume-se a culpa da administração, isso é o contrário de que qualquer aluno de segundo ano de direito sabe, não se presume, presumível é a validade e a legitimidade dos atos administrativos. Então, eu estou trazendo o caso aqui... Presume-se a regra, não é exceção. Não, e é um dos princípios do direito administrativo, desde sempre, quer dizer, está lá nos autores, desde clássico até os nossos, se a gente pegar o Seabra Fagundi, está lá, princípios da administração, presunção de validade, porque nós presumo que um administrador público jure cumprir a lei e não cumpra. Então, a presunção é essa. Então, naqueles casos, ministro, em que eu verifiquei o acórdão, que é reclamado, e que aí fala assim, presume-se eu instruí e estou trazendo a plenário. O que nós verificamos, que a partir do momento em que o TST editou o verbete, ele deixou de julgar a matéria. Simplesmente brecou todas as revistas e apreciou todos os agravos a partir desse verbete, colocando o tema na vala comum da responsabilidade, que eu é solidária, que a lei exclui. Mas aí, ministro, o que aconteceu? Vieram algumas reclamações, nós, com base ainda no artigo 71. Nós, então, julgamos procedente e devolvemos para rejugar. No rejulgamento, eles afirmam genericamente culpa invigilando e ineligendo e ainda no domingo eu fiz uma decisão, ou fiz um voto para trazer, exatamente porque ele dizia assim, presume-se que não foi bem escolhida na licitação a empresa. Mas eu, quer dizer, é até na USP, a USP cumpriu a lei e até... Esvaziar totalmente o processo. Estou antecipando algo do meu voto, mas que é, não há nenhuma dificuldade, porque... Exatamente isso. Isso que a vossa excelência afirma. Quer dizer, nós devolvemos, dizemos não, com base no 331, não pode. Então, é preciso examinar se, no caso concreto, se verificou. E aí, a USP vem agora e diz assim, eles repetiram por quê? Disseram assim, não, não é mais com base, estão cumprindo a decisão do Supremo. Presume-se que a contratação foi ruim. Então, disse assim, então, o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral também, porque há pouco tempo, um mês atrás, uma empresa prestadora de serviço para nós quebrou e nós tivemos que assumir. As licitações foram erradas? Não tinha? O Supremo, o TSE, tem em todo o contrato, o gestor do contrato. Você não pode presumir nada. Assumiu para dar continuidade à prestação do serviço. Imagina se se pode dizer que agora nós vamos assumir lá para trás o que ela não pagou. Não para arcar com o ônus trabalhista pretérito. Então, nesses casos, eu estou trazendo. Agora, eu estou acompanhando o ministro Fux, porque nessas reclamações, ele atestou que, verificando, realmente o acordo não tinha tido a verificação. Essa razão pela qual, senhor presidente, eu estou acompanhando. Pois não. Bem, então, eu assento que o plenário decidiu, por maioria, negar provimento aos agravos, vencido o ministro Marco Aurélio. Declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Eu tenho a ser. Obrigado.